Um homem foi detido em Lagoa, na ilha açoriana de São Miguel, depois de incendiar uma muradia onde trabalhava como pintor de construção civil. De acordo com a investigação da Polícia Judiciária, o suspeito de 32 anos entrou pela janela e roubou da casa 13 mil euros em notas. A seguir, com recurso à chama direta, pegou fogo à casa para eliminar as provas do crime. Perante os indícios apresentados em tribunal, o suspeito com antecedentes criminais vai aguardar julgamento em prisão preventiva. Marcelo Rebelo de Sousa confirma que enviou há um mês à Procuradoria-Geral da República uma denúncia sobre Dom José Ornelas. O bispo já veio assumir que foram abafados casos de abusos sexuais de menores na Igreja Católica. Assume que durante anos o fenómeno foi sendo escondido. Em entrevista à CNN Portugal, Dom José Ornelas admite a tentativa de abafar os casos de abuso sexual de menores na Igreja Católica e pede perdão pelos crimes cometidos, sobretudo no local onde menos deveriam acontecer. O bispo da Diocese de Leiria Fátima referia-se às suspeitas que envolveram recentemente o bispo timorense Dom Ximenez Belo, das quais José Ornelas garantiu ter tido conhecimento apenas nestes dias e com grande tristeza. Na mesma entrevista, assegurou que, caso sejam condenados por pedofilia, todos os visados serão excluídos da Igreja. Tal como confirmou o Ministério Público no passado sábado, Dom José Ornelas, também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, está a ser investigado por alegado encobrimento de abusos sexuais no seio da Igreja Católica. Já em 2011, tinha havido uma investigação iniciada pelo DIAP de Lisboa, com possíveis ligações a este caso. Esta terça-feira, e sem especificar os detalhes, a Presidência da República informou ter enviado à Procuradoria-Geral da República, há um mês, uma denúncia que envolvia Dom José Ornelas. Dias depois, Marcelo Rebelo de Sousa diz ter confirmado esse envio ao bispo, já depois deste ter sido contactado pela comunicação social. Segundo a Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas deu indicações em 2011 para que fossem analisadas suspeitas de abuso sobre crianças num orfanato em Moçambique. Mas não terão sido encontradas evidências de possíveis crimes. O organismo diz ainda que, ao fim destes 11 anos, Dom José Ornelas foi surpreendido com a informação de uma investigação na PGR, cujo conteúdo desconhece. Foi este mesmo bispo que, no final do ano passado, anunciou a criação de uma Comissão Independente para o Estudo dos Abusos na Igreja Católica em Portugal. Um organismo coordenado pelo pedopsiquiatra Pedro Stres e que deverá apresentar conclusões em janeiro do próximo ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho